Olá, eu sou o Fado Sleiman do programa Marketing Batom, um programa voltado especialmente para você mulher pequena, média ou grande empreendedora que tem o seu próprio negócio ou que almeja ter um grande pequeno negócio ou quem sabe pequeno grande negócio, enfim, ou mesmo para você que tem uma carreira executiva, que está no mundo corporativo. O nosso programa é voltado para temas tais como empreendedorismo, finanças, economia brasileira, marketing, vendas e tudo voltado ao crescimento, tanto pessoal quanto ao crescimento corporativo ou profissional. E hoje nós vamos falar do mundo da estética, do mundo da beleza. E o que é estética? Estética é tudo aquilo que nós conseguimos ver e hoje mais do que isso, é tudo aquilo que nós conseguimos sentir do lado positivo. Quem não precisa se cuidar? Todos nós, com certeza, vale no mundo corporativo a seguinte frase, vale aquilo que eu vejo. Um tempos atrás, a nossa mãe, nossa avó, ou nossas avós, nossas mães, pregavam o seguinte ditado, mais vale o que a pessoa tem no seu interior. É correto? Sim, é correto. Mas o mundo corporativo, ainda a beleza, a estética, o belo é que prevalece sobre outros critérios. Enfim, o mundo da estética tem crescido maravilhosamente. No Brasil, as clínicas, por exemplo, tem crescido uma média de 15% a 20% ao ano. Em determinados pontos do Brasil, determinados estados, por exemplo, como o sudeste, o sul em alguma parte do norte e nordeste, esse crescimento foi muito valor. Foi muito mais alto, na verdade, um valor de 25% até 30%. E muito positivo é que, no mundo do MEI, aqueles que aderiram ao MEI, o que é o MEI? É o microempreendedor individual. O número grande de profissionais que aderiram ao MEI são de pessoas ligadas a estéticas, são pessoas ligadas ao mundo de cabeleireiros, principalmente manicure, cabeleireiros, profissionais autônomos também que aderiram ao MEI. Então, e o que é preciso para ter a sua clínica? Como começar? Enfim, em primeiro lugar, planejamento. Para onde você quer crescer? Ou quanto você quer crescer? Quanto a tua empresa vai crescer em um ano, em cinco, em dez anos? Isto é, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Colocar tudo no papel. Qual é o valor do investimento? Qual é a metragem que você precisa, ou melhor, qual é o imóvel, a metragem do imóvel que precisa para se abrir uma pequena, grande clínica? Vamos começar com um grande espaço, com um pequeno espaço? Tudo isso precisa ser analisado. E precisamos pensar que, dependendo do tipo de clínica que você abre, ou de estética, você precisa de um órgão responsável para fiscalizar tudo isso. De qualquer forma, é bom contar com profissionais para que te auxiliem nesse crescimento. E os profissionais? Hum, essa é uma mão de obra especializada e que tem muita vaga no mercado. E, por outro lado, para quem é o proprietário, o empreendedor, também tem dificuldade em encontrar esse profissional. Para tudo, nós temos os dois lados. O lado positivo e o lado nem tanto favorável. Por quê? Precisamos de pessoas capacitadas, qualificadas. Haja vista que, hoje, no Brasil e no mundo, nós sofremos de apagão de talentos. O que é apagão de talentos? Pessoas qualificadas, qualificadas para exercer determinadas atividades. Mas, para sanar todas essas dúvidas, nós vamos para um pequeno intervalo e, na sequência, você que tem interesse em ter a sua clínica de estética ou você que já tem, mas está com algumas dificuldades, nós vamos entrevistar o empreendedor nesta área. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí! Todos já sabem que Anunes Imóveis é, sem dúvida, a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, o sistema leve e traz de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Berti. Fale com a Anunes Imóveis e fique tranquilo. Anunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Uma sombra ofusca ao brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas Inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança. Direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança. Direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz, toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia, denuncie. Direito de ser criança. 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 Apoio a CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Eu sou o Fábio Sleman do programa Marketing de Batom. Estamos de volta hoje entrevistando o doutor Alexandre Bussab, meu patrício libanês. Hoje nós vamos falar de beleza, de estética. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, Fábio. Agradeço o convite. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a sua participação. Vamos falar de beleza. Eu comecei o nosso programa falando da importância da estética. Doutor, concorda que é importante? O que nós vemos é importante no nosso mundo corporativo? Hoje a estética é tudo. É nosso convívio social, nosso relacionamento, nosso dia a dia. É a política da boa vizinhança também. E concorda também que quando... Isso eu falo como mulher. Porque quando nós estamos bonita, bem arrumada, isso melhora a nossa autoestima. Não é verdade? Melhora a autoestima, melhora o seu dia a dia. Melhora a sua vida. Você prorroga a vida a mais. É verdade. Então, a tua clínica é a Dental Saúde. Conta um pouquinho da história. Como começou? Você é formado em odontologia. Exatamente, Fábio. Eu sou formado em odontologia, dentista, formado em planta odontia também. E membro da Associação Brasileira de Reabilitação Oral. Beleza. E daí, como que todos... Aí você montou o teu consultório, depois foi pra clínica. É mais ou menos essa história. Você me destatou há 20, 21, 22 anos. Nós estamos há 22 anos no mercado. Eu montei uma clínica, depois nós passamos pra segunda unidade, depois pra terceira unidade, montamos um centro de radiologia e hoje nós temos a clínica de estética. E tudo isso na cidade de Osasco. Na cidade de Osasco e Barueri. Quer dizer, investindo na cidade, nas duas cidades, acreditando, né? Exatamente. Acreditando na cidade. E as pessoas acreditando. Da Dental Saúde passou pra Estética Saúde. Estética Saúde. E quais são, digamos, os produtos ou serviços prestados pela Estética Saúde? Na realidade, eu vou voltar um pouquinho atrás. Nós começamos com a Dental Saúde e o nosso público sempre perguntando, poxa, doutor Alexandre, eu estou saindo hoje daqui, eu vou pra clínica de estética. Eu vou fazer uma depilação, eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer um rejuvenescimento. E tratando esses pacientes, a gente começou a pensar, poxa, o paciente ele pode fazer tudo num único local. Pode fazer o dente, pode fazer a pele, pode fazer o seu preenchimento, pode fazer o seu rejuvenescimento, a sua drenagem. Então, ele vai economizar tempo. E hoje, nessa correria nossa do dia a dia, tempo é muito importante. Com certeza. As pessoas, então, vão pra fazer um determinado tratamento e elas já aproveitam, podem fazer o VAD, e ficar o 3, 4 horas, ou o Spadei, vocês têm esse produto, o serviço do Spadei? Na nossa clínica, nós temos o Spadei, o paciente, ele entra no período da manhã, nós reabilitamos, ou através de implante, ou através de próteses fixas, e durante o dia, ele fica na clínica de estética, fazendo massagens, fazendo drenagem, e outros produtos que ela oferece também. São quantos profissionais atuando na clínica, ou nas três? Então, nas nossas clínicas, hoje, nós temos 36 profissionais. É um número bom, um número grande, não é? E em relação à mão de obra, você só estava me dizendo que você é feliz, porque os seus profissionais, você conseguiu ter um quadro bom de profissionais, e você treina, faz reunião. Como é que, pra quem está nos assistindo, eu, como havia dito no começo, essa nossa proposta de marketing de batom, é estar falando pra aquela pessoa que tem seu pequeno negócio, ou que deseja ter, e quer melhorar. Então, vamos dar algumas dicas, aproveitar que a senhora Alexandre, da Dental Saúde, aqui de Osasco, Barueri, está conosco. Qual é a dica, então, pra que possamos ter uma equipe eficaz? É, na realidade, Fábio, tudo começa pelo planejamento. Quando nós montamos a primeira unidade da Dental Saúde, foi muito difícil, porque nós estávamos despreparados pra isso. Então, com o passar dos anos, nós fomos vendo o quê? Nós precisávamos de um planejamento administrativo, pessoal, pra um bom atendimento à população, ao cliente, uma prestatividade ao cliente, que é o nosso consumidor. Então, aos pouquinhos, nós fomos treinando esse pessoal, dando cursos a esse pessoal, profissionalizando esses profissionais que estão conosco. Você tem uma média de quantos clientes, chamam de cliente ou paciente, no caso, o paciente? Porque cliente que frequenta a clínica, o paciente, talvez, no final, é o consumidor, né? É, nós, é o que a gente, nós estávamos conversando agora há pouco. Em média, dia, nós temos 400 pessoas em todas as nossas unidades, hoje. 400 homens e mulheres, eu queria perguntar, o homem também está se cuidando? Bastante. Inclusive... Então, muito bom, mulheres, minhas amigas, quem que não gosta de um homem bem arrumado, um homem bonito, bem apessoado? Inclusive, vocês que estão aí em casa, pra mim foi uma surpresa. Quando nós montamos a clínica de estética, o número de homens, em relação a mulheres que frequentam a estética, inclusive a parte odontológica também, me surpreendeu bastante. Maravilha, o homem realmente em todos os esquizinhos. Hoje não tem mais coisa de mulher e coisa de homem, né? Hoje está atravessando, as mulheres dirigem trator, dirigem caminhão, os homens vão pra cozinha, os homens bordam, os homens... Isso é muito... O homem se cuida assim como a mulher se cuida também. Qual é o serviço que tem maior demanda? Massagem, mofurô, cabelo... Vocês não têm a parte de cabelo, né? Estética. Não, não. A parte de cabelo, nós temos a parte de carboxterapia, que nós fazemos, inclusive, em cabelo. A gente está tendo um resultado muito legal, assim... Então, me fala, explica o que é o que é o cabelo, o que é o cabelo. Quedas de cabelo. Pessoal com muitos problemas de queda, a gente tem aplicado a carboxterapia e tem tido um resultado muito eficiente. Carboxterapia, isso é o nome. Carboxterapia. Isso é só pra homem ou também pra mulher? Pra mulher também. Pra mulher também. E tem aumentado, legal, assim... Tem tido um bom resultado. E, assim, o que me espantou bastante, até assim, que tem a demanda maior, é na área de depilação. Depilação, na parte de rejuvenescimento facial e, principalmente, por homens. Rejuvenescimento facial, Mariana, todos têm que se cuidar. Porque, como nós comentamos agora há pouco, estamos comentando no decorrer da nossa entrevista do bate-papo, todos têm que estar preparados, sim, pro mercado de trabalho. Porque nós lidamos com o público, a partir do momento que nós lidamos com o público, temos que estar bem, tanto fisicamente quanto internamente. Porque a gente também, você linda, maravilhosa, está infeliz, está triste. Então, duvido, porque a partir do momento que nós estamos bem, nós conseguimos lidar com nossos outros problemas, com o nosso dia a dia, com o nosso emocional. Por quê? Porque mexe com a nossa autoestima. Agora, professora, você concorda que houve um crescimento muito grande no Brasil do número de clínicas estéticas e também clínicas dentárias? É, o que tem acontecido nesses últimos anos, que a gente tem observado, é que a clínica dentária, o que ela faz? Ela faz a estética dentária, um sorriso perfeito, dentes mais alinhados, mais perfeitos. Então, assim, isso cresceu bastante e é o que a gente faz no dia a dia. A estética também tem crescido muito. Por quê? As pessoas estão buscando um rejuvenescimento, uma imagem melhor. Tanto é que o ano passado eu estive na China e a média da vida do chinês é 95 anos. Então, assim, hoje nós, brasileiros, nós também estamos buscando isso. A nossa longevidade com qualidade. Exatamente. E aqui eu quero contar uma pequena história para você que nos assiste toda semana do Marques de Baton. Então, assim que eu comecei minha atividade no mundo corporativo, eu tenho escolas de idiomas, minha primeira escola de idiomas, eu lembro que nós fomos fazer uma visita para uma determinada empresa para falar sobre os cursos de idiomas, de inglês, foi nos anos 90, 91, quando a minha primeira unidade. E eu lembro muito bem de que essa empresa, uma empresa conceituadíssima, ela já se preocupava não só com o idioma, fechamos um excelente negócio. E eu lembro que o RH, o GDRH, estava preocupado para que aqueles funcionários que lidavam direto com as máquinas, que não tinham a sua dentição, eles pagavam todo o tratamento para os seus funcionários. Por quê? Isso realmente mexia com a sua qualidade de vida, com a sua autoestima. Então, é importante hoje, e hoje quem não pode ir em uma clínica um pouco mais conceituada, com um valor mais caro, tem uma outra clínica, clínicas que fazem o mesmo serviço, mas com outro valor, né? Enfim, o importante é que as pessoas devem se cuidar com certeza. Então, qual é o serviço também que tem uma maior procura, além da drenagem? Qual é o serviço que, só muitas mulheres procuram... Depilação. A depilação. Depilação. Bom, mas a depilação com cera, a depilação com... Laser. A laser. Na realidade... Porque ela é muito mais eficaz, né? É muito mais eficaz. Então, porque a cera é mais estética, mas não é... é manutenção, digamos, mas a laser é para barba. Para barba, para axilas, virilhas... Os jovens também têm procurado bastante... Bastante, bastante, viu? E é eficaz. E é eficaz. Na realidade, o que eu estou procurando nas nossas clínicas, né? A gente tem investido muito em equipamentos. Equipamentos tanto para confecção de dentes, tanto é que hoje, um dente de porcelana, que levava semanas, nós fazemos em horas. Então, o paciente entra, nós preparamos e reabilitamos no mesmo dia. Na parte de estética, nós também estamos investindo muito em equipamentos. Por quê? A gente sabe do resultado desses equipamentos. E hoje isso é muito importante. Você tem que investir. Tanto é que você tem que... É o que você falou, Fábio, no começo. Nós temos que ter um planejamento. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E de que forma que eu quero chegar. E qual que é o meu público que eu quero alcançar. Então, isto é muito importante hoje. Para o sucesso. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo, então já já não saia daí, porque o intervalo é muito rápido. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada pela criança que não irá contrair polio por ter sido imunizada a tempo graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a polio agora. Todos já sabem que Anunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, o sistema leve e traz corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Berti. Fale com a Anunes Imóveis e fique tranquilo. Anunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Anunes Imóveis e fique tranquilo. Estamos de volta com o programa Marketing de Batom. Olá, eu sou Fádua Sleman e hoje entrevistando o Dr. Alexandre Bursad, que é diretora e proprietária da Dental Saúde e da Estética Saúde. Isso nada mais é do que um valor agregado, porque nós no mundo corporativo precisamos ter opções para captar novos clientes e fidelizar aqueles clientes que nós já temos. Então, de acordo com a história do Dr. Alexandre, tudo começou com a Dental Saúde e para atender essa demanda grande de clientes ou pacientes, ou seja lá o nome que nós damos, porque não é um consumidor. Então, ele partiu para uma nova opção dentro do seu próprio espaço físico, que é a Estética Saúde. Hoje, ele está nos contando que ele tem três unidades, tanto em Osasco quanto em Barueri. O resuminho está bom? É mais ou menos isso? Três clínicas, né? Em Osasco, quantas? Nós temos duas em Osasco e uma em Barueri. E o perfil dos clientes de Barueri é diferente dos clientes de Osasco? É, na realidade, Fábio, nós estamos aqui em Osasco há 23 anos. Então, o perfil do nosso cliente, tanto aqui em Osasco como em Barueri, é praticamente o mesmo perfil. E assim, o mais legal de tudo, pela experiência, pelos cursos, pelo nosso investimento em equipamentos, a gente tem adquirido um outro público que procurou várias vezes outros profissionais, outras clínicas e não encontrou o resultado satisfatório. Então, com vários problemas que a gente vem enfrentando no decorrer desses 23 anos, a gente acabou investindo muito nessa parte de tecnologia para amenizar os problemas. Então, assim, quais são esses problemas? De reabilitar mais rápido as pessoas, de devolver a essa pessoa uma autoestima mais rápido. E é o que a gente também está colocando na área de estética. Então, a gente sabe que não existe milagre, existe trabalho. E o trabalho, ele tem que ser feito planejadamente, com responsabilidade e com dignidade também. Com certeza, mas isso porque nós lidamos com seres humanos, com pessoas, né? Exatamente. Qual é a melhor propaganda? Eu acho que... Para o seu tipo de negócio. A melhor e a maior é o boca a boca. É o trabalho bem executado, bem planejado e bem realizado. Uma pessoa feliz que recomenda para outro e para outro. Exatamente. E é um gasto quase que zero, né? Quase que zero. Na verdade, o próprio cliente que satisfeito, agora também o cliente insatisfeito, ele repercute 11 vezes de acordo com estatística de marketing. Então, é complicado. Mas isso a gente evita que ocorra. Mesmo porque no dia a dia não dá para tomar conta de tudo. E as pessoas, em algum momento, pode ser que não fiquem tão satisfeitas porque depende da expectativa. Mas, no geral, é atender a todos, né? É o que eu falo para os nossos profissionais que trabalham em nossas clínicas, né, Fábio? 100% nós não vamos conseguir. Mas, pelo índice de aceitação, nós temos, assim, uma média de 97%, 98%. E a gente procura, nós procuramos saber aonde foi o problema, como nós fazemos para resolver. Porque, assim, tudo é você sentar e conversar e ver o que dá para fazer de melhor para aquele consumidor. E falando em consumidor, nós temos que buscar sempre novos consumidores. Existe uma classe que são os adolescentes, hoje os pré-adolescentes, que já começam a se cuidar muito antes do que a nossa antiga geração ou a minha geração. Você já pensou em alguma coisa para esses jovens, 13, 14, 15, 16 anos, que as meninas, principalmente, que hoje já fazem um tratamento estético, que no mínimo, uma massagem, porque as mães também hoje estimulam a esses adolescentes se cuidarem. Você tem esse perfil de público nas suas unidades? Você vai começar a fazer um trabalho com os adolescentes? É, na realidade, esse trabalho com o adolescente nós já temos na parte odontológica, com a prevenção, com aparelhos ortodônticos, aparelhos estéticos. Na linha de estética, da clínica de estética saúde, nós já temos algum trabalho realizado, porque a mãe leva a filha, a mãe leva o filho. Então, alguns trabalhos de massagem, limpeza de pele, isso é muito importante também. Nós temos a parte de dermatologia. Então, isso é legal, porque a mãe leva o filho, que é o adolescente. Então, você acaba prevenindo alguns problemas futuros de pele. Isso é muito legal. E aí, enquanto ele tiver um tratamento dentário, logo já passa a ter também oportunidade e idade para fazer também um tratamento estético. Estética. Com certeza. E quais, normalmente, a clínica funciona dia inteiro, segundo a SAB, porque hoje, assim como as escolas de homens, a grande procura do público é pelo dia de sábado, porque o sábado as pessoas são mais tranquilas. Enfim, a clínica funciona de segunda a sábado ou não funciona? É assim, nosso funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Dependendo de alguns casos, nós estendemos. Que nem na parte odontológica, às vezes, eu atendo pacientes de fora de São Paulo, de fora do Brasil. Então, aí a gente estende até meia-noite, uma hora da manhã. Mas são um ou outros casos. E na clínica de estética também, o paciente agendando, alguns casos a gente estende até o final da tarde, no sábado, ou no domingo pela manhã também. Agora, aqui vai uma pegadinha, ou vai uma perguntinha. Qual é o diferencial que a Dental Saúde tem em relação às outras clínicas? Se eu fosse procurá-los, qual é o seu diferencial? É muito importante para você que nos assiste saber por que alguém compraria o meu serviço e não compraria o do concorrente. Bom, Fábio, você adentrou a nossa clínica. Poxa, Alexandre, eu vim fazer um tratamento, vim fazer um implante. Ok, faremos o implante. Poxa, enquanto eu estou aguardando para passar em consulta, vou subir no andar de estética, fazer uma depilação, fazer uma massagem, uma limpeza de pele. Então, quer dizer, eu parei o carro, manobrista, manobrou o meu carro. Já é um diferencial, porque hoje, e mulher não gosta de levar o carro, mulher não gosta de levar por causa de salto alto. Tem uma, se tiver um manobrista, eu gosto de parar, entregar a chave, e nem saber, quer saber como é que vai ficar o carro. E outra coisa, Fábio, o paciente deixou o carro na porta da clínica, o manobrista, ele tem custo zero. Ele fez uma consulta, ele tem custo zero. Então, assim, isso é muito importante. E outra coisa, neste mês agora de, que nós estamos entrando, agora esse mês de dezembro, janeiro, alguns serviços, até assim, na parte odontológica, o custo é zero avaliação. O raio-x, panorama, que nós temos um centro de radiologia dentro da clínica. Eu entro na clínica, às vezes estou perdido, eu quero fazer alguma coisa, não sei exatamente. O primeiro passo é passar para uma avaliação. Uma avaliação. E quem que faz a avaliação? Qual é o profissional? Na clínica de estética, é a esteticista que vai fazer a avaliação. Inclusive, custo zero da avaliação. Na área odontológica, o custo zero da avaliação. Porém, nós temos um centro de radiologia dentro da clínica. Então, o cliente, nossa, ele não precisa sair, ó, vai lá e faz o raio-x. Vai lá numa outra clínica e faz a documentação. Ele faz tudo na nossa clínica. E você me disse que tem nutricionista, inclusive. Nutricionista também. Isso é muito importante. O que a gente come errado, né, Alexandre? Redução de medidas, melhoria da pele, autoestima, é tudo. Tudo passa pela alimentação. Exatamente. Não estamos errados, não é só a estética, é o que vem de dentro também. E eles dizem que nós somos o que comemos, né? Exatamente. E outra coisa, é o que sempre falam, né? A saúde começa pela boca. Então, você faz um trabalho no contexto geral. Você entrou na nossa clínica, nós já estamos vendo, desde o teu sorriso, da tua pele, até o teu interior aí, saudável. Com nutricionista, com fisioterapeuta. Ah, então são vários profissionais. Vários profissionais. São as multi, mas multiprofissionais, né? Exatamente. Disciplinares, multidisciplinares. Fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga. Nutricionista, psicólogas, esteticistas. Inclusive, a mãe que está levando o filho, ou o filho está acompanhando a mãe, às vezes precisa de uma limpeza de pele, uma adernidade, alguma coisa. Enquanto a mãe está sendo tratada, o filho está fazendo a limpeza de pele. Então, assim, é rápido. Beleza. Então, é para passar o dia mesmo, né? É uma clínica para sair de lá feliz. Exatamente. Agora, por exemplo, surgir aqui uma ideia é você falando no dia inteiro. Noiva. A noiva quer ter um dia para relaxar. Para ser o dia do casamento. Eu posso chegar de manhã, fazer uma massagem, fazer uma drenagem, tomo um suco gostoso, eu posso passar o meu dia lá. Eu faço um plano. Então, Paula, o dia da noiva, nós já estamos preparando esse novo produto para lançar no mercado. É que não precisa ser uma mãe que eu me arrumar o cabelo. Eu posso... Não precisa ser um dia do meu casamento. Exatamente. Mas se é meu spadex, eu vou relaxar, vou descansar, eu quero sair feliz. Não atender ao celular, porque o celular é problema, né? Atender ao celular tem problema. Isso é... E, aliás, vou fazer uma sugestão aqui, vou fazer um desafio. Marketing de batom, TV Osasco faz um desafio para o Dr. Alexandre da Dental Saúde. Por que não ter um 10 para as empreendedoras? Porque, meu amigo, nós empreendedores, para a empresária, só para a empresária, aquele dia onde você não atende, você põe na cláusula, proibido atender o celular. Porque eu tenho certeza que você vai ter empresário o dia inteiro lá. Não é... É complicado. Fábio, então vamos deixar um compromisso aqui com você e vamos iniciar esse novo módulo de atendimento ao empresário. Tanto é que nós estamos criando mais uma suíte dentro da nossa clínica para atender justamente o empresário. Fica aqui o desafio, então, para a Dental Saúde. Nós entrevistamos hoje o Dr. Alexandre Bussada, né? E eu gostaria, Alexandre, por favor, que desse o teu e-mail, o site, o que tiver o telefone para quem está nos assistindo. Bom, o site da Clínica Odontológica é www.clinicadentalsaude.com.br E o telefone de lá, 4620-7777. E o da Estética Saúde, é www.esteticasaude.com.br E o telefone de lá, 4620-7755. Muito obrigada, mas especialmente, meu, muito obrigada para você que nos assiste toda semana e até a semana que vem. Um beijo do Marketing de Batom. Obrigado, Dr. Alexandre Bussada. E aí